Os monitores que vão estar acompanhando os estudantes no transporte escolar foram treinados para o desempenho de suas funções. Como os monitores devem acompanhar os alunos desde o embarque até o seu destino, para a escola e depois retorno para suas residências, a Secretaria Municipal de Educação oferece curso para orientação e treinamento para o desempenho de suas atividades. Nós, desde 2014, nós estamos com esse programa, a gente faz o processo seletivo para a contratação de monitores que trabalharão dentro dos ônibus. E não adianta nada nós pegarmos eles sem informação nenhuma e colocar dentro do ônibus para poder cuidar de crianças. Então é importante que haja esse curso, orientação sobre ética, sobre primeiros socorros, sobre como tratar a criança, porque acaba tendo o cunho pedagógico, porque a criança já começa a aprender dentro do ônibus. Dali ela já começa a ter os bons costumes, como é que ele deve se portar em sociedade, com um grupo de alunos, como é que ele deve se portar dentro de um veículo, como é que as regras de segurança. O bombeiro Eduardo Maria foi o convidado para uma etapa dos treinamentos. Foi o responsável para apresentar os procedimentos para os primeiros socorros. Os primeiros socorros a gente vai estar passando para eles nessa parte de transporte que eles vão estar fazendo, o transporte escolar. Devido a se ocorrer algum problema, eles saberiam atuar no devido caso. E quais são as preocupações mais eminentes? Algum perigo de acidente mesmo, de trânsito, que é o mais normal, podemos dizer assim, ou até mesmo uma criança estar passando mal dentro da van ou do ônibus que seja. Foram dois dias de treinamentos para que esse pessoal auxilie os motoristas a fazer um transporte seguro e, portanto, dê tranquilidade para os pais dos alunos transportados. O pai entrega a nós o seu bem maior que o seu filho, então nós temos que dar a ele a tranquilidade que o serviço será bem realizado e com qualidade.